Eu estou com a análise do nosso evento, que eu inclusive já fiz análise do evento, já inclusive fiz muitas análises de conta também, na live que acabou de acontecer. Caso você não saiba, sim, Samaritano faz lives sempre, toda semana, na sexta-feira. Em especial, ontem acabou acontecendo na quinta, porque eu tinha um compromisso na sexta-feira. Mas, no geral, vai ser sempre na sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, sempre esteja aqui no canal Samaritano, no YouTube, que nós vamos estar fazendo uma livezinha bacana, com muito conteúdo legal para vocês. Fazendo análise de contas, jogando muitos outros modos de jogo, que muitas vezes acaba não dando para eu poder estar trazendo para vocês. E o melhor é que eu consigo fazer, conversando com vocês e dar dicas ao vivo. Então, apareça que é muito legal. Mas, se tratando agora do nosso evento atual, vamos ter aqui, basicamente, que você já faz todos os dias, todos os eventos que aparecem, você tem o evento de novo, para você estar gastando, caso você não gastou. Summer Melody também, já que está envolvido com contos astrológicos. Então, você pode estar gastando as coisas e estar recebendo aqui as suas recompensinhas bacaninhas. O pacote valioso, bem básico também, nada de diferente. Você ganha as ferramentas investigativas, que é o necessário para você estar fazendo o evento dessa vez. Vou mostrar para você já isso logo, logo. Fábrica da Fantasia, infelizmente, não tem nada a ver com o evento dessa vez, que eu achei bem ruim, porque já faz tempo, já que nós estamos guardando, o nosso quebra-cabeças, né, nossa digsal, está aqui, ó, só esperando para poder ser usado. E a gente não está podendo usar, porque a empresa não lança nada. Deu útil para a gente usar. Estou ficando triste, mas ok. No nosso Profit Summon, é aqui onde a gente vai ganhar esses trequinhos aqui, as ferramentas, né. Eu vou chamar de pistinhas. Você vai ganhar essas pistinhas aqui, esses papeizinhos, que vai ser o necessário para você estar fazendo o evento. Isso aqui você vai ganhar 10 por loop, 10 por loop. A cada 80, Orbs, você ganha 10 disso aqui. Milagre Heróico também não tem nada de diferente, você não vai ganhar nada de especial. Tirando a Helena, a Helena é especial para nós. Mas, lembrando, sempre faça o Milagre Heróico, é sempre importante. Mesmo que o Milagre Heróico não tenha nada a ver com o evento, mesmo que muitas vezes pode ser que não entregue nada de tanto interessante assim, mas vale a pena pelas recompensas por ele mesmo. Aqui, os pegaminhos, você também tem os Orbs do Profeta, fora os equipamentos também, sempre vale a pena. E isso aqui também ajuda você a completar o evento da Fábrica da Fantasia também. Então, sempre é bom estar fazendo. Se tratando agora do manicômio dos lunáticos, é onde a brincadeira acontece. E a brincadeira, ela não é divertida. Já vamos dizer aqui a real, a brincadeira não é divertida. O evento é meio ruim, tá? Meio ruim, porque você ainda ganha umas coisas. Mas ainda assim, mesmo que você ganhe, ele é meio ruim. Bom, vamos primeiro, antes de falar desse evento aqui, da exploração do velho prédio, que é o principal evento, a gente tem isso aqui, que você vai ter que fazer primeiro, que é a carta surpresa. Aqui você vai gastar 20 mil gemas pra conseguir tudo. São 40 gemas... 40 não, 500 gemas que você vai gastar e 40 cartas que você pode abrir. Você tem aqui essas três cartas, mas se você for ver, você vai ter cartas diferentes. Você tem a carta vermelha, a verde e a preta. Cada uma delas te dando um tipo de recompensa. Recompensas que, na teoria, deveriam ser ruinzinhas. Tem recompensas médias e as recompensas boas. Só que, cara, na real, na real, todas essas recompensas são ruins. Porque carta vermelha, você vai ganhar muito mais disso aqui. Agora, já parou pra pensar que você vai ganhar muito mais, tipo, sei lá, de fragmento de monstro, sabe? Essas coisas assim de alma de monstro, até mesmo a pedra do caos. Mano, você nem usa essas coisas, cara. Nem usa. Ou, tipo, muitas vezes você pode estar querendo tanto, sei lá, por exemplo, pau mágico. Pau mágico é uma coisa muito útil, uma coisa muito mais útil, inclusive, do que, sei lá, espírito, muitas vezes. Porque o espírito, beleza, você completa o herói. Beleza, depois que você completa o herói, você não usa mais isso aqui. Agora, você tem que ficar usando pau mágico pra ficar rerolando pedra. E uma das coisas que a gente mais usa, cara. E a empresa coloca esse monte de outros recursos aqui que muita gente nem vai querer. Na real mesmo, muita gente gostaria de pular esses recursos aqui e ficar só com esses últimos aqui. Só que aí você pensa, pô, mas então, pelo menos, aqui os recursos médios são interessantes também? Não, não são. Ai, gente, isso é muito triste. Na live a gente tava conversando sobre isso. Realmente, é muito triste isso. Mas fazer o quê, né? Acontece. Os recursos aqui, eles poderiam ser entregues, inclusive, aqui, ó. Tira algumas coisas daqui e acrescenta, por exemplo, essas coisas das casinhas. Ia valer muito mais. Ia valer muito mais. E aumentava também, né? Porque, pô, ganhar oito, só oito caixinhas mestre. Sendo que isso aqui é difícil de pegar. Mano, que horror. Horror, horror, horror. Bem ruim, bem ruim. Isso aqui também, né? É uma coisa tão importante, fragmento estelar. É uma coisa tão útil e tão necessária pra você crescer nas contas. E a empresa tá dando tão pouco pra nós. Nossa, muito ruim também. Muito ruim. Fora isso aqui, né? Isso aqui foi uma das coisas que eu mais hatei. Isso aqui... Nossa, cara. Isso aqui eu odiei demais. Odiei demais. Como se não bastasse você ganhar um fragmento só, que não ajuda em bosta nenhuma. Você ainda vai ganhar uma caixinha que pode vir os fragmentos que você não quer. Já parou pra pensar nisso? Você vai ganhar uma caixa com um monte de fragmento que você não quer. E aí... Ai, cara. Sinceramente. Bem ruim, bem ruim. Fora que é a caixa mais difícil de pegar, né? Tem isso aqui. Qual é que é a porcentagem? É 10% de você pegar... 10% de chance de você pegar aquela caixa. Aquela carta, na verdade. E não conseguir nada de bom, né? É uma bosta. Fazer o quê, né? Ah, e tem uma outra mecânica, que eu já achei bem ridícula também. Você pode ganhar o triplo da recompensa que você pegar. Só que pra ganhar o triplo da recompensa que você pegar, você tem que... A sua carta, ela vai ter um valor. Como você pode ver, eu peguei uma caixa preta. Uma das melhores recompensas. Só que não, porque eu peguei a essência de espiritual. Que lixo. E aí você pode ter pego aqui, ó. 7. Foi o número que eu tirei na minha carta. Se os dois números aqui do lado fossem... A soma deles desse menor que o 7, eu teria ganhado o triplo. Só que vocês fazem ideia do quanto é difícil isso de acontecer? É muito difícil. Nossa, é ruim, é ruim. Simplesmente é ruim. Fora que você vai estar ganhando a chance de conseguir estar triplicando os recursos. O que beleza. Ia ser legal se os recursos fossem úteis. Mas já pensou que você pode conseguir o triplo de essência espiritual? É uma merda. Você pode conseguir o triplo. Beleza, de pedra do caos. O triplo, sei lá, de fragmento de herói. Que beleza, mas o cara tá começando e ele vai querer muito ganhar mais heróis. Cara, você tá fazendo um evento de orbe. Você já tá ganhando um monte de herói. Você não precisa disso. Ai, cara, enfim. Aí depois que você consegue essas coisinhas de manicômio aqui, você vai estar vindo aqui no evento de manicômio mesmo pra estar ganhando algumas chances de ter um artefato. Você pode ter a chance de ter um artefato. Lembrando que isso aqui é um evento de chances. Você pode estar clicando aqui e aí você vê. Aqui tem joias. Se você conseguir fechar todas as 20, ou se você conseguir encontrar, na verdade, recompensa por investigação da pista. Se você achar a pista, você ganha todas as 3 mil joias. Se não, você vai ter que gastar 20 até conseguir as suas 3 mil joias. Mano, sinceramente, você vai ter que gastar 20 pra pegar 30 fragmentos. 30 fragmentos, não. 30 pergaminhos. É meio ruimzinho aqui também. Tipo, 12. Ah, 28. Lixo também. Você pode ver até, inclusive, as outras. Você clica aqui nos outros andares pra você ver, ó. 50 de um herói de elite, o que é ruim. Isso aqui seria o melhorzinho. Você tem aqui, tipo, 50 de um fragmento laranja, de um artefato laranja. 4 só núcleos da transcendência. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Pra vocês conseguirem pegar um artefato, você pode estar clicando aqui em cima. Você precisa de 3 pistas no total pra estar pegando pelo menos o artefato. Pra estar tentando pegar um core, que já é mais difícil, você vai ter que pegar 6 pistas, o que não é fácil. Pra pegar o core, você vai ter que gastar, realmente, todas as 20 mil aqui, 20 mil gemas, e fazer os 4 loops. Os 8 loops, na verdade. Os 8 loops aqui das suas Orbs do Profeta. O que não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. Se você quer gastar nesse evento, pelo menos, pra pegar um artefato, eu acho que até valeria a pena tentar arriscar pegar um artefato. Eu acho que vale a pena. Aí eu te recomendaria. Então, beleza. Vai lá e gasta os 20 mil aqui. Gasta as 20 mil gemas. Pega todas essas recompensas aqui. Pode ser que venham umas coisas legais, pode ser que venham uma coisa meio merda, mas no final das contas, eu acho que 20 mil gemas não valeria isso. E aí, depois, você pode estar vindo aqui e estar recebendo... Pode ser que você receba esse artefato ou não. Mas o negócio é que eu diria o seguinte. Você, no momento que você abrir esse aqui, você consegue as 3 mil gemas. Você já, pelo menos, recupera um pouco do que você gastou antes. Você vai ter umas 40. O que, né? Se você vai conseguir 40 dessas caixinhas aqui, dessas cartinhas, você vai conseguir, então, abrir duas vezes. Duas coisas dessas. Você consegue abrir essa daqui, que te dá 30. E você consegue abrir essa daqui, que vai te dar também as 30 pergaminhos. Você vai conseguir as 3 mil gemas daqui e os 30 pergaminhos daqui. Depois, você volta, vem para o escritório e tenta pegar essa daqui, ó. Para conseguir pegar o símbolo da alma. São as 3 melhores recompensas que eu acho que dá para você conseguir pegar. Para quem vai tentar, pelo menos, pegar um artefato, né? E você pode conseguir com menos, né? Mas o certo mesmo, você teria que gastar as 20 mil gemas, como eu disse aqui, e fazer dois loops de orb. E assim, eu recomendaria que você fizesse um loop de orb, viesse aqui e gastasse as suas outras 10 coisas de investigação. Gasta as suas 10. Se não conseguiu pegar o seu símbolo da alma e depois ter pego o seu artefato, então volta lá, faz mais uma vez, um loop das esferas, depois volta aqui e gasta de novo. Mas, sinceramente, não recomendo fazer isso. Esses outros eventos aqui realmente não tem nada de interessante para nós. Então, simplesmente, pule. Tem umas coisinhas legais aqui que vieram agora no treino do tesouro, mas isso aqui eu comento em outros momentos. O resto é só packs. Packs, coisa para você comprar, mais coisa para você comprar. Então, realmente, as únicas coisas bacanas seriam essas aqui e que nem são tão bacanas assim. Evento ruim. Dá para se dizer assim, o evento não é a pior coisa do mundo, mas ele também está longe de ser uma coisa média. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for servir de alguma ajuda para você, é bom que você realmente tenha cuidado e não faça o evento logo de cara. Espere um pouco, sempre o samaritano postar os vídeos para você ter certeza, para você ver se vale a pena ou não você estar fazendo. Muitas vezes, não vale a pena. E aí, o cara acaba fazendo e gasta as coisas e acaba perdendo muita coisa e simplesmente perde recursos. Enfim, um forte abraço para todos vocês e até a próxima.